Olha o Vini aqui aquecendo os ebalos, dando um aquecimentozinho, Vini Ono, grande Vini Ono. Grande Vini, batendo fácil. O Vini Ono. Se unify. O Vini Ono. O Vini Ono. O Vini Ono. O Vini Ono. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tô vendo essa esquerda aqui. Bate fácil. A bola pinga no filme que ele dá. Aceleração de cabeça. Aceleração de cabeça da raquete. Olha a raquete. Tanto que acelera rápido a cabeça. Olha lá. Cruzadinha. Fui o Malvini batendo Põe nem vai pra lá Grande vinhono batendo com os ebalos aqui Bate fácil Bate fácil Bate fácil Bate fácil Bate fácil Bate fácil